Uma igreja que cuida dos pequeninos é uma igreja que tem visão Porque as crianças não são somente a igreja do futuro São a igreja do presente E nunca os nossos filhos estiveram tão expostos a tanto lixo Nunca foram tão agredidos como neste ano, nesses últimos tempos É importante que a igreja tome uma posição Nós estamos em guerra Nós precisamos orar mais, cuidar mais dos nossos filhos Estamos perdendo nossos filhos debaixo do nosso nariz, do quarto ao lado Adolescentes cometendo suicídio A cada três minutos, um adolescente se suicida Jogos assassinos e criminosos Exposições nos museus E de ondas, sujas E acham que a gente tem que aceitar isso Que geração é essa que não sabe nem dizer se é menina ou menino O que estão fazendo com a mente dos nossos filhos A internet não é um lugar seguro E onde nós estamos como pais Pais tem que tomar posição Tem que vigiar, tem que cuidar Ensina o pequenino no caminho que deve seguir E quando crescer não se desviará dele Fale sobre assuntos Ensine seu filho sobre sexo Porque quem está ensinando é a professora lá na escola Com a teoria de gênero Tudo torto, tudo errado Estão machucando, estão usando, estão ferindo Confundindo as nossas crianças A Veja lança aí um Ah não sabe É lógico, não dá pra saber Mas nós aqui não vamos desistir dos nossos filhos Nós não vamos entregar os nossos filhos A sorte Eles não são órfãos Você é pai E você é mãe Então mãe, é você que tem que sentar e explicar Filha, é assim Não pode deixar ninguém tocar em você Conte tudo pra mim Fale com eles Não se iluda Eles sabem mais do que você imagina Essa geração Está exposta a tudo Muito rapidamente Seja pai Seja mãe Tem pai e mãe querendo ser coleguinha do filho Coleguinha, amiguinho Eles tem que te ver como pai e mãe Porque senão Tem criança dando Na cara do pai Batendo na mãe Quem manda na sua casa É você ou é seu filho? Quem manda na sua casa É você ou seu filho? É você mãe? Dê limites Diga não pro seu filho Não dê tudo pra ele Uma criança que cresce com tudo É um adulto Insaciável Insatisfeito Mal-humorado O que está acontecendo com essa geração? Não sabem enfrentar as dificuldades Porque tem tudo fácil demais Está tudo pronto É diferente da gente Dê limites Exerça o seu papel A sua função de pai e mãe Não perca seu filho Lute por ele Eles estavam louvando comigo lá Traga seu filho à casa de Deus Venha cansado Mas venha Escola bíblica dominical Deixa a criança participar Deixa ela ofertar Deixa ela saber o que é adorar Como é que elas vão saber Se não verem você fazendo? Você é referência do seu filho Dentro de casa Se você ora Ele vai orar Se você ler a Bíblia Ele vai ler a Bíblia Amém? Amém, igreja? Amém! Os dias são maus Não desista Da família Mestre Tem lugar em minha casa Se quiser Nós damos lugar Para tanta coisa Na vida da gente É um corre-corre Corre-corre A gente não tem tempo De olhar no olho De abraçar De chorar De estar junto São milhares de amigos virtuais Nenhum amigo de verdade Na hora que você precisa Mestre Minha casa É minha vida Mestre Minha família É tua Eu entrego meus filhos Nas tuas mãos Eu consagro A minha saúde Meu equilíbrio mental Meu equilíbrio emocional A minha mente Imponha suas mãos Sobre seus filhos Quando estiverem dormindo Vai lá Ora Unge Mães de joelhos Filhos de pé Não esqueça Do culto doméstico Arrume tempo Para isso Leia a Bíblia Com seus filhos Antes de dormir Dez horas da noite Está na hora de ir para a cama Nove, meia, dez horas Senta aqui Tem Bíblias ilustradas Lindas Você vai lá Lê para ele Eu faço isso com a Isabela Toda noite É o nosso momento A gente ora A gente louva E a gente dorme As crianças dormem em paz Seu filho precisa De você mãe De você pai Sabe por quê? Não interessa quantos diplomas você tem Quantos dinheiros você tem no banco Qual é a sua posição social Tudo o que seu filho quer É uma mãe É um pai Tudo o que ele quer É seu abraço Você não é perfeito Ele precisa saber disso Que você não é perfeito Eu não sou perfeito Mas eu quero acertar E a gente vai junto A gente erra tentando acertar Ame Cuide Ame seus filhos Ame seus filhos Ame seus filhos Ame seus filhos